Depois de aquário, vamos finalizar o zodíaco com peixes. E peixes vai estar numa semana maravilhosa, que é a carta do sol. Ai, que bom! E aí, piscianas e piscianos vão estar felizes, sorridentes, vão estar trazendo essa energia positiva. E se você quer algo, peixes, a semana está pronta pra você. No trabalho você vai estar em alta, vai estar com boa sorte, o amor vai estar muito próximo de você e naturalmente o seu corpo físico vai estar excelente. Então, saudável, então isso é bom. Aproveite a semana, você tem muita coisa boa aí pra aproveitar. Tá certo!